Fala, galera! Beleza? Acabamos de gravar com Felipe Prazeres, diretor artístico na Orquestra Johann Sebastian Rio, regente e espala da Orquestra Petrobras Sinfônica e espala da UFRJ. Felipe, a gente sempre pergunta, depois do voo, como é que foi o voo para você? Foi tranquilo? Olha, foi um dos melhores voos, assim, subiu sem problema, depois ficou ali turbulência zero, só o calor aqui do Rio de Janeiro, né, que dá aquela coisa assim, mas o voo em si foi maravilhoso, serviço de bordo, tudo ok. Então, show de bola! Galera, fevereiro, depois a gente passa a data certinha, Felipe Prazeres, do Ponte Aérea. Valeu! Valeu, Felipe! Valeu, galera!